Estamos de volta direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas agora para falarmos sobre as eleições dois mil e vinte e quatro. O Grupo Bandeirantes segue ouvindo as propostas dos candidatos das mais diversas cidades que formam a nossa região. E a partir de hoje o nosso destaque vai para a cidade de Itupéva, parte da região metropolitana do aglomerado urbano de Jundiaí. Município que nos últimos anos viveu dois processos eleitorais nesse intervalo entre dois mil e vinte e quatro. Isso porque nas eleições de dois mil e vinte a cidade de Itupéva elegeu na ocasião o prefeito Márcio Antônio Mac. Ele foi retirado do cargo após o Tribunal Regional Eleitoral reconhecer a inelegibilidade por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para as eleições municipais de dois mil e dezesseis. O então prefeito eleito e o vice recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral que negou o recurso e por votação unânime manteve a decisão. Itupéva por isso teve eleições em dezembro do ano passado de dois mil e vinte e três. Eleições que na ocasião tiveram diversos candidatos e o candidato eleito foi Rogério Cavalim do MDB que é candidato também à reeleição e será um dos nossos entrevistados nesta semana para falar sobre a cidade de Itupéva. nosso primeiro convidado já presente nos estúdios da Rádio Bandeirantes nesse trabalho conjunto com a tela da Band mais TV dentro do programa Brasil Urgente um trabalho que conta com a produção de Henrique Alves com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato e também de Danilo Caput. nosso primeiro convidado é o candidato Caetano Rodrigues Filho, o Caetano do Partido dos Trabalhadores. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço e muito boa oportunidade de citar alguns itens do nosso plano de governo que na verdade é o nosso guia por onde nós seguiremos uma vez eleitos, né? Porque, veja só, nossa nossa campanha é uma campanha bastante simples, no entanto, nós possuímos o melhor plano de governo para a cidade, né? É um plano eficaz, atual e viável, por isso vejo como muito importante que o cidadão tenha o Partido dos Trabalhadores disputando pra ele poder definir ao certo o que ele mais gosta, né? E o que que é melhor, o que que acha melhor para a cidade. Nós temos o melhor plano de governo, verdadeiro, que nós vamos conversar aqui, né? Vou poder expor alguns itens, né? Alguns tópicos desse plano todo. No bojo completo, né? Tem, são setenta ações, né? E, como eu diria, setenta ações, mais construções e tópicos importantes pra cidade, tá bom? Candidato, num primeiro momento, o que chama muita atenção é essa troca de poderes por conta de decisão do tribunal eleitoral, por conta desse processo que a cidade viveu com uma eleição fora de época, uma eleição em dois mil e vinte e três. De que maneira o senhor entende que esse pleito de dois mil e vinte e quatro pode, de alguma maneira, acalmar os ânimos políticos e fazer com que Tupeva pense nos projetos daqui pra frente, independente dessas últimas discussões políticas? Veja, que nem nós, o último prefeito, ele deixou a cidade numa situação um pouco de calamidade, né? Então, o prefeito que foi eleito, que está agindo atualmente, que tá na gestão da cidade, tá fazendo o possível pra isso daí, mas realmente fica complicado, tamanho o problema que o prefeito anterior que foi retirado, né? Deixou na cidade situação bastante de calamidade, né? O povo itupevense, ele tem sofrido muito com as obras inacabadas, obras que que impactaram muito fortemente o trânsito da cidade e o comércio e o trânsito das próprias pessoas, por exemplo. Tem lugar que não dava pra você andar a pé, né? Então, quer dizer, esse momento, por exemplo, eu acredito que é de uma esperança muito grande para a população itupevense, que as coisas todas se resolvam de forma adequada, né? E que a gente possa apresentar mais alguns projetos pra melhorar mais a cidade, pra que ela possa evoluir mais com estrutura, né? Eu, só fazendo uma correção, eu abri a entrevista falando sobre o processo eleitoral que em 2020 elegeu o candidato do PSD, acho que eu citei Márcio, mas é o Marcão Marque, né? O Marco Antônio Marque do PSD, que depois, por sete votos a zero, numa decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, teve a candidatura derrubada e por isso a chapa foi anulada e um novo processo eleitoral aconteceu no ano passado. O senhor não participou desse processo em 2023, o Partido dos Trabalhadores não teve candidato. Qual foi a estratégia pra aguardar esse pleito agora de 2024, candidato? Nós não participamos da eleição anterior por uma definição dentro do próprio partido, né? Porque pra evitar um certo desgaste, não quisemos nos colocar naquela eleição prevendo já que iríamos participar dessa eleição, né? Da eleição desse ano aqui. O Partido dos Trabalhadores é um partido popular, né? Então não temos recursos assim tão amplamente colocados, né? Para que a gente possa disputar eleições de qualquer jeito, né? Então as coisas estão muito bem planejadas. O nosso plano de governo, por exemplo, ele foi escrito já, né? Ele vem sendo escrito e atualizado já há alguns anos, né? Então, é pra esse ano aqui, por exemplo, nós estamos apresentando uma uma são boas inovações para a cidade considerando esses aspectos todos, tá bom? Nós estamos conversando com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores, a prefeitura da cidade de Itupéva, pra nós passarmos pelos principais pontos, candidato, na área de transporte público. Qual é hoje a maior dificuldade que o morador de Itupéva tem e qual o senhor entende que deve ser a prioridade uma vez eleito prefeito da cidade? Olha, veja, que nem nós temos lá em Itupéva uma deficiência de transporte bastante grande, né? Então nós temos aqui algumas, alguns itens, por exemplo, a criação da empresa municipal de transporte público, né? A implantação da tarifa zero, a implantação de aplicativo de transporte interno com na cidade subsidiado pela prefeitura. Isso aí buscando melhorar imensamente, né? Melhorar muito o transporte de Itupéva. Muitos bairros na cidade, eu acredito que mais de cinquenta por cento da cidade não é atendida pelo sistema de transporte público, né? Então nós queremos resolver muito bem isso daí, criando esses itens, por exemplo. Candidato, o senhor tem no seu plano de governo um espaço destinado às propostas para a educação. Entre elas, o pagamento do piso do magistério na rede municipal de educação e concurso público para preencher vagas nas creches e escolas. Essas seriam duas das prioridades e de que maneira o senhor pretende, uma vez eleito, já colocar isso como realidade no início do seu mandato? Esses itens, eles, eles fazem parte do tópico de educação do nosso plano de governo. No entanto, né? Temos outros, outros demais, né? Itens, por exemplo, como a defesa da educação pública laica, democrática e gratuita contra a implantação das escolas estaduais militarizadas, né? A implantação de ensino em período integral e a implementação da universidade pública municipal em Itupéva, né? Essa universidade pública, por exemplo, então ela vai viabilizar cursos de química, engenheiros mecatrônicos, robótica e inteligência artificial, logística de transporte de cargas, administração de redes de lógica, engenheiro de rede, tecnologia da informação e educadores também. Então esse é um ponto muito importante na questão da educação, porque Itupéva, por exemplo, todo mundo que precisa ir fazer uma faculdade tem que ir para cidades vizinhas, não existe faculdade, não existe universidade em Itupéva. Então nós queremos implementar esse tipo de de item na educação. Nós estamos conversando com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores à prefeitura da cidade de Itupéva. Candidato, o senhor falou dessa necessidade de buscar serviços em outros municípios, há uma ligação muito forte entre Itupéva e Jundiaí também no uso dos serviços de saúde pública. O que o senhor pretende fazer para, se uma vez eleito, melhorar as condições do atendimento à saúde pública na cidade de Itupéva, para que o morador tenha à disposição todos os serviços que eventualmente hoje ele procura também em Jundiaí? Veja que nós temos lá em Itupéva o hospital Nossa Senhora Aparecida. O hospital Nossa Senhora Aparecida, ele tem a gestão dele terceirizada, né? O que nós tensionamos é a criação de uma autarquia municipal para o hospital de Itupéva para fazer a gestão própria, né? A própria prefeitura vai estar dentro da gestão do hospital, por exemplo, eliminando essa terceirização, por exemplo, que, ao meu ver, né? Deixa a população, de certa forma, a descoberto, né? Você não tem pra quem reclamar, né? Caso ocorra algum problema de saúde mais sério com algum munícipe, né? Aí temos também, olha, a criação da Universidade de Saúde Pública de Itupéva. A Universidade de Saúde Pública, por exemplo, seria para cursos de enfermagem, cuidadores de idosos, por exemplo, né? E a implantação de uma UTI no hospital. Veja você, por exemplo, ontem eu fui no velório da avó do meu neto. Ela é avó e eu sou o avô, né? Nós moramos em casas juntas, né? Muito próximas. E ela faleceu ontem por falta de UTI no hospital. Não conseguiu-se nem mesmo transferir para Jundiaí, por exemplo. Ela acabou falecendo, né? O enterro dela foi ontem, inclusive. E também lá em Itupéva, nós temos, foi erigido um prédio para ser utilizado por uma UPA. No entanto, ela é utilizada atualmente como um posto de saúde, né? De especialidades e tal. Mas nós queremos resgatar essa UPA para Itupéva. Candidato, a gente agora entra num assunto que é a segurança pública. O Estado é responsável pelas polícias militares civil e os municípios são responsáveis pela guarda municipal. Como seria o papel da guarda municipal num eventual mandato caso o senhor vença a eleição? Veja, olha, em termos de segurança, o que nós vemos com mais prioridade, por exemplo, é a segurança da mulher. Então, a construção da Casa da Mulher Itupévense com apoio psíquico, social, jurídico e habitacional para a mulher vítima de violência, né? Também a montagem de batalhão feminino da guarda municipal, né? E a delegacia da mulher. Queremos que esse tipo de coisa seja muito bem elaborado, muito bem utilizado, inclusive, né? Em termos de segurança geral, por exemplo, nós somos contra a militarização da guarda municipal, né? A aquisição de câmeras corporais para o efetivo, né? E o combate e denúncia de violência da polícia militar, também. Nós estamos conversando com o candidato Caetano do PT, a prefeitura da cidade de Itupéva, município em que a Serra do Japi é um dos grandes patrimônios, está em Jundiaí, está em Itupéva, ela passa por diversas cidades aqui da nossa região e é sempre uma preocupação, candidato, a gente falar sobre a preservação desse patrimônio natural aqui do nosso interior de São Paulo. Como o senhor vê o crescimento da cidade associado à construção de condomínios próximos à Serra do Japi e de que maneira o senhor pretende trabalhar para que o desenvolvimento esteja acompanhado ao trabalho também de preservação da Serra do Japi? Veja, em termos de preservação do meio ambiente, se tem uma coisa que é muito respeitado, por exemplo, justamente dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos isso daí dentro do nosso, da nossa essência como pessoa, né? Então a preservação de tudo que é vivo é um ponto muito importante para a gente, não só para mim, como todos os demais componentes do Partido dos Trabalhadores de Itupé, assim como, né? Muita gente da própria população também, é, é, tem tendências de preservação, mas não é o caso da maioria. Portanto, para resolver essa, essas questões, então nós temos ainda alguns, alguns itens, por exemplo, que que devemos, é, é, gerar como criação. Por exemplo, dentro do nosso plano de governo, por exemplo, está bem estabelecido, né? Que queremos reflorestar a cidade de Itupé, né? E proteger tudo que já existe hoje lá, mas evidentemente que teremos que, é, acertar isso daí de forma técnica, né? Mas protegendo todo o meio ambiente, não só a Serra do Japi, viu? Candidato, temos ainda trinta segundos para suas considerações finais, fique à vontade. É, o tempo passou rápido, porque conseguimos passar por vários assuntos aqui, com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores, contando a partir de agora, então, candidato, trinta segundos para o senhor falar diretamente ao eleitor de Itupé. Ora, é, nossos adversários não estão sozinhos, sabe, Henrique? E o eleitor também não está sozinho. Nós estamos com eles, né? Nós estamos juntos com eles. Por isso, é, eleitor, pra você resolver realmente o problema da sua cidade, você deve eleger o Partido dos Trabalhadores. É a melhor opção. Nós conversamos com o candidato Caetano do Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura da cidade de Itupéva, nessa série de entrevistas para, nesta semana, conhecemos um pouco das propostas desse município, que engloba também a área de cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Comunicação.